Música Vem cá Segurança Vem cá Desculpa Vocês viram alguém? Eu vi Quem? É um menino Ele é careca Mas ele usa um boneco Ele cobra O nome dele é Roberto 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 Não Roberto Eduardo Quem me desafia Vai ver o que é um platóxico Porque Ela está falando a verdade Ninguém me desafia E ninguém te pediu sua opinião Pode Vocês pensam Que vão ficar sem Quer dizer Roberto Não Não vai Pois Fico sabendo Que Pois fico sabendo Que eu sou a mais poderosa do mundo inteiro Então não me desafie nunca Inclusive A minha segurança também Nunca desafiei Porque ela também é muito poderosa Que eu sou a mais poderosa do mundo inteiro Já tem a mais poderosa do mundo inteiro Não Pode Inclusive Olha 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 o que tem aqui Por favor Vai Vai Vocês viram Um Peitinho Eu vi Mas ali Me encantou nada Alguém viu? Fala Alguém viu? Não Você viu? Eu vi Eu vi Quem? É o menino Esse menino Eu vou pegar o menino Que é muito sapequinho Quando eu pegar ele Vou esfregar a cara dele Vou pôr no caldeirão Ele vai se ferver E não vai mais existir Esse menino Sapequinho Ah! Meu chapéu Eu acho que eu ouvi alguém Que não tá se comportando Algum de vocês viram? Não Então qual é a pessoa? É o menino ou menina? É o menino Qual é o menino? Hã Que? É o menino ou 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 menino ou